Música Eu alonto a escada, tentei subir um degrau Só não imaginava, eu iria causar tanto mal Quantos me olhavam, perguntando de onde eu vim Mas quando eu falava, que vizinha você não pode subir Música Esta longa escada, só poderosa é que pode subir Como os bruxa sacos, que a mim iria impedir Música São bozinhas, que tem que ser um degrau Mas está difícil, o casal dos anos de galalau São bozinhas, que podem subir no degrau Mas está difícil, o casal dos anos de galalau Em uma longa escada, tentei subir um degrau Só não imaginava, eu iria causar tanto mal Música Muitos me olhavam, perguntando de onde eu vim Mas quando eu falava, eu dizia você não pode subir Música Esta longa escada, só poderosa é que pode subir Música Os bruxa sacos, que ficam ali a impedir Música São doze anos, então sou um degrau Música Mas está difícil, por causa Música Os olhos de galalau Música Música Vou causar, nos olhos de galalau Música 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 Música